Vamos à obra! Os colares de conchas têm sempre muito estilo. Com apenas uma ou duas conchas, consegues fazer um colar de meter inveja a qualquer designer de joalharia. Os materiais necessários são espuma cor-de-rosa, cola, tesoura, duas conchas, miçangas cor-de-rosa, lápis e um pedaço de cordeiro. Para começar, desenhamos assim uma forma de lágrima na espuma cor-de-rosa e recortamos. Colamos as duas conchas no pedaço de espuma e com a tesoura fazemos um buraquinho no topo para passar o cordel. Para decorar ainda mais, fazemos passar o cordel por duas miçangas, de seguida pelo buraco da espuma e outra vez por duas miçangas. Para terminar, é só fechar com um nó e está pronto para usar ao pescoço. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar uma forma de lágrima na espuma cor-de-rosa e recortar. Colar as duas conchas e fazer um buraquinho no topo para passar o cordel. Enfiar duas miçangas no cordel, depois da nossa lágrima de conchas e de seguida mais duas miçangas. Para terminar, convém dar um nó nas duas pontas para evitar que te caia do pescoço. Ou então, podes oferecer àquela pessoa especial que conheceste durante o verão, para que ela não se esqueça de ti durante o inverno.